Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chau a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos Hoje nós vamos comentar rapidamente este vídeo publicado lá no nosso canal do Telegram Especulando os Fatos em Censura, tá pessoal? O link provavelmente eu vou deixar nos comentários deste vídeo Beleza? Vamos ao que interessa, vou passar o vídeo e vou pausando para não dar reivindicação de direitos autorais E reutilização de conteúdo, tá pessoal? E também o áudio está em espanhol Eu vou tentar aí traduzir para vocês, mas está de fácil entendimento, tá bom? Creio que todos vão conseguir entender, vamos lá pessoal, prestem atenção Eu queria que seja a Lisa, ela sempre falando ali como a pessoa que é inteligente ali na família Se mostrando a expert, né? Então ela está explicando, na família dos Simpsons Então ela está explicando o que aconteceu, né? Supostamente aí em relação à cidade dela, Springfield, tá pessoal? Em relação à falta de água, vai vendo Um dia deixou de chover Aí ela falou, um dia deixou de chover Os rios se secaram E os rios se secaram Começou uma sequia de proporção cachorros de Chicago Mas vocês conseguem observar, só pelo cenário e aqui no desenho, tá pessoal? Que a cidade, ela está passando aí por dificuldades Ela está passando por uma seca, tá? Olha só o que ele está fazendo com a tartaruga Olha aí Viu? Água de tartaruga, acho que 50 dólares, isso mesmo Olha só que interessante, né? Esse senhor aqui, ele é comparado com o falecido Jacob Rothschild, tá pessoal? Então assim, olha só quem está controlando a água, vai vendo Logicamente eles estão nos mostrando ali Que a elite, aquelas pessoas que estão lá por detrás do poder Eles têm acesso à água, né? Então assim, está na nossa cara, meu Ele zoa com a população Olha lá, amigos E solta ali uma ofensa contra o pessoal Ele zomba, olha só, vai vendo Ele falando, eu possuo toda a água que vocês querem Aí ele vai lá na frente das pessoas, toma a água, né? Desperdiça a água, olha só o que ele está fazendo E aí, creio que o palhaço ali falou o seguinte, né? Porque a gente continua ainda seguindo esse sujeito Ainda eles colocam um palhaço Creio que é pra zombar, né? Da população que não faz absolutamente nada, tá pessoal? Ainda tem um urso aqui, ó Despejando a água, vai vendo Para que olviden seus problemas Patrocinaré uma bata Haya a muerte e sem límites Entre os niños mais lindos Tiene sentido Pelotos querrían ver morir E os niños feos Um niño de cada vecindario Será seleccionado para competir E aí Olha só o que ele está fazendo Ele está preparando um torneio Para cancelar Ou fazer com que as pessoas Lutem entre si Para se cancelarem Você já sabe o que que é, né? Para elas obter água, tá pessoal? Olha só Vai vendo Olha só a represa Que ele está Guardando toda a água Ele mostra ainda Para a população Né, ó Minha empresa pessoal Olha só, cara Despertícia Água como um bar de piscina Tá vendo? Entuxo Mientras eu me banho Com a língua De um perro Aí o rapaz Que fez o vídeo aqui Ele começa A mostrar Os lugares No mundo Que estão Com problemas De seca É Abastecimento de água E etc Sem contar que a gente sabe Que tem grandes corporações Aí como A Nestlé Que já compra Vários Mananciais de água Tá pessoal Pelo mundo Né E aí As pessoas que deveriam ter O acesso A esses mananciais É Ao consumo de água Porque é algo Né Algo que é De acesso Que deveria ser De acesso De todos Né pessoal Na verdade Ela vai lá Compra o terreno Que está Ali por exemplo Passando um rio E etc E ela faz Na verdade Essa propriedade Como Privado E as pessoas Não podem mais Acessar Os rios Para Fazer ali As suas necessidades Básicas Como por exemplo Sei lá Tem pessoas Que tomam banho E principalmente Consumir essa água Fazer comida Beber E etc Né Olha só Ela vai mostrando ali Que Essa questão Da seca Tá pessoal Já Está percorrendo O mundo Todo Né Pois bem Então pessoal Essa questão Aí Assim Tem vários pontos Várias narrativas Não é só Essa questão Aí Do controle Da água Que nós estamos Vendo no mundo Todo A gente já viu Várias reportagens Já falando Cara Que futuramente A água Ela será Valorizada Como ouro Tá pessoal Por que A gente está vendo Que Eu creio Que nós temos Cara Uma imensa Quantidade de água Criador fez tudo Em abundância Porém Essas pessoas Que estão lá No poder Lá no topo Da pirâmide Pessoal Elas controlam Esses mananciais Essas bacias D'água Eles controlam As propriedades Que por exemplo Ali passa Os rios E aí a gente Também tem Mecanismos Que geram Propositalmente Condições Em determinadas Partes do mundo Que faz Não sei se vocês Estão pegando A minha visão Que faz com que Essas secas Elas aconteçam Nos seus Respectivos lugares Determinados Tá pessoal Por essas pessoas Aí Ou seja Eles causam Essas condições Propositalmente Tá pessoal Isso não é Uma previsão Então é uma agenda Que está sendo Seguida É uma agenda Que está sendo Seguindo Ponto final Ah mas Gustavo Nós estamos vendo O aquecimento Da bola molhada Giratória Hipersônica As mudanças Altas temperaturas Aqui no Brasil Sim cara Eu acredito Que isso realmente Esteja acontecendo Mas não No modelo Que é Apresentado Não Na narrativa Que é Apresentada Pessoal É isso que eu quero Que vocês entendam Essa galera Que está por detrás Do poder Primeiramente Eles querem Te afastar Espiritualmente Do Criador Ou seja Nós estamos Vivenciando Uma batalha espiritual Por isso que eu sempre Falo aqui pra vocês Vocês devem Se revestir Espiritualmente Devem estar Embasados Na palavra do Pai Pra que vocês Não Caiam Nesses enganos Pessoal Nessas narrativas Então se fortaleçam Espiritualmente Você, sua família Seus filhos Sua esposa Segundo ponto Eles querem Fazer o que? Eles querem Controlar você Eles querem Controlar a população Então eles criam Ambientes Eles criam Narrativas E quem passa E faz as pessoas Abraçar essas narrativas É o mecanismo Chamado Mídias tradicionais Pessoal É isso que eu quero Que vocês entendam Também Então Eles querem Te afastar Espiritualmente Te enfraquecer Espiritualmente Segundo ponto Eles querem Controlar você Terceiro ponto Eles querem Reduzir A quantidade De CPFs No mundo Tá pessoal Então dentro Do meu entendimento Esses são os três Objetivos Principais Que essa galera Está aplicando Sobre a humanidade Aí a questão do controle Aí se a gente for Ramificar A questão do controle Ver os vários pontos Que eles estão Aplicando Dentro dessa Dessa linha Digamos assim De raciocínio Existe vários Mecanismos Então um desses Mecanismos É a questão Do aquecimento Da bola Molhada Geratória Hipersônica Pessoal Que é uma forma De controle Ah o pum Da vaca O peido Da vaca É o arroto Da vaca O consumo Excessivo De carne Então eles estão Criando essas narrativas Por exemplo Para controlar O que você Deve comer Ou não Uma outra forma De controle É a questão Ali Ah os carros A combustão Estão aí Poluindo demais Certo E aí o que Eles querem fazer Implementar Os carros elétricos Que são muito Mais poluentes Do que os carros A combustão Pessoal Vocês estão entendendo O que eu estou Querendo dizer Então assim São vários braços Só dessa parte Do controle Que a gente vê Eles aplicando Sobre o mundo São vários Mecanismos Pessoal Então assim A gente tem Que ficar esperto Quando a gente Vê esse tipo De informação Esse desenho Liberando Propositalmente Essas informações É uma agenda É um script Que eles estão Seguindo Pessoal Não existe previsões Como eu já falei Várias vezes Aqui no canal O próprio autor Do Simpsons Pessoal Ele tem Conexão Com essa galera Que está por detrás Do poder Que está por detrás Digamos assim Dos bastidores Que está Lá no topo Da pirâmide Meus irmãos Né Então assim Eu trago essas informações Para que as pessoas Assim Elas entendam E tenham Um fácil entendimento Pelo menos eu espero Que Cara Elas podem Pelo menos Amenizar os danos Estoque água Estoque alimentos Se prepare Tenha uma rota De fuga Né Como eu falei Principalmente Mantenha sua vida Espiritual Ali ó Fortalecida Com o Todo Poderoso Com o Criador Meus irmãos Porque nós vamos Passar por tempos Difíceis Então esses assuntos Né Entre aspas Entre aspas Essas previsões Elas já estão Sendo anunciadas Essa agenda Já está sendo Anunciada Há um bom tempo Pessoal Né Não estou fazendo Isso daqui Porque eu quero Ganhar visualizações Ah Gustavo Você é alarmista Sensacionalista E assim por diante Não Tanto que Para vocês terem uma ideia Os dois últimos vídeos Que eu fiz O Youtube amarelou Pessoal Não falei nada demais No vídeo Nada demais Né O título também Não está fora ali Dos padrões do Youtube Verifiquei tudo Porém Simplesmente Eles amarelavam Aí Dancinha do TikTok Big Brother Brasil A menina fazendo Tchaca tchaca Nabu tchaca Para todo mundo Vê lá na televisão Inclusive Até mesmo Crianças Não tem problema Agora a gente Comentar esse tipo De vídeo Falar Dar o nosso entendimento O Youtube Não gosta pessoal Aí Ah você não está Respeitando As diretrizes Da comunidade Né Que a gente sabe Que é É uma maquiagem Para não falar Que eles estão Né Limitando Né Algumas informações Aqui na plataforma A gente não utilizar A outra palavrinha Tá pessoal Beleza Então assim cara Se prepare Se prepare Meus irmãos Porque Essa galera E lógico Né Quando as pessoas Ver ali Que não tem mais água Né Que O acesso A esse 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 item Tão precioso Que pra mim O criador Deixou em abundância Pra nós Né As pessoas Começaram Perceber Que Cara Vai ter Dificuldade Pra ter Acesso A esse Tipo de A esse Tipo de Recurso Né Aí eles vão Falar Ó Isso está Acontecendo Por causa Do aquecimento Da bola Morera Diretória É culpa De vocês É culpa Do ser humano Então as pessoas Já Já aplicaram A mensagem Preditiva Né Eles já Fizeram Os seus Testes Na população Tá bom Pessoal Beleza Então aí Compartilhem Com mais pessoas Esse conteúdo Nos grupos De whatsapp Telegram Nas redes sociais Com o máximo De pessoas Que vocês Poderem Chegou aqui Pela recomendação Do youtube Se inscreva No canal Ative todas As notificações Deixe seu like Seu deslike Faça como você Achar melhor Por gentileza Tá É Você que Já está aqui Inscrito no canal Há um bom tempo Dá uma olhadinha Nas notificações Veja se todas As notificações Estão ativadas Por gentileza E verifica aí Seu inscrição Tá bom pessoal Chegou aqui Pela recomendação Do youtube Se inscreva no canal E também Ative todas As notificações Eu não sou dono Na verdade pessoal Só vocês pesquisarem No google Vocês vão ver Essa questão aí Das compras De propriedades Que a Nestlé Está fazendo Principalmente Em relação A água Você vai no supermercado Cara Tem várias Marcas De água Aí você pega Para ver Quem realmente É o dono Dessas marcas É a própria Nestlé Tá pessoal Então assim Elas estão Supostamente Comprando Não assim Supostamente Comprando Essas propriedades Certo E elas estão Fazendo com que As pessoas Não tenham mais Acesso A água potável E assim por diante Só você também Dar uma olhada Ao que está acontecendo Lá na África Tá bom Beleza Era isso Muito obrigado A todos A Bíblia A palavra Sempre será Verdade Absoluta Ela sempre Vai nos manter Conectados Com o pai E com o seu filho E a Roshua Ramashia Abraço Tamo junto Até mais Pessoal